Aguiar, Espartanos, qual é a sua profissão? Nós somos tipo espartanos, vivemos determinados Se nada vai ser de graça, vai ser por merecer Se quer saber o que é esforço e vontade Vem que eu te mostro no estilo espartano É onde que tu vai ver a energia que domina E o pico de adrenalina de quem luta por aquilo que acredita Só que nada disso é fácil e a carga vai ser pesada Difícil, mas que a verdade seja dita A cada desafio, nossa força de vontade Vai fazer a nossa lenda decolar, tocá-la no céu A cada desafio, ficando muito mais forte Se for requisito, a persistência traga o nosso troféu A cada desafio, você vai ver a verdade Nada vai ficar mais fácil, você é que fica melhor Se você faz por onde tudo na vida é possível Mas nada vai ser de graça, tem que derramar seu suor Tipo espartanos, sempre lutamos A nossa vida é sempre aquela com barreiras Mas não, não recuamos, continuamos Pois é nossa meta, nosso p... Então, vamos lá...